Um inscrito me mandou mensagem no meu WhatsApp Depois eu vou comentar sobre todos esses stories aqui, clã Só que o que importa é este Vamos ler o que o inscrito mandou pra mim no WhatsApp O Lucas Dois últimos depósitos no CS Gonete 50 dólares no total Total retirado, 2 mil dólares 2 e 44 Mano, é impressão minha ou o cara tava no trabalho? Mano, é impressão minha ou o cara tá no trampo, profitando? Isso é tipo uma loja Literalmente ele ganhou uma alpe de mil dólares Depois ele veio e ganhou outra faca de 900 dólares E no final das contas saiu com 2 mil dólares Com apenas 50 dólares depositados Isso é que põe um sorte Com 50 fazer 2 mil é um bagulho muito difícil, tá, clã E ele mostra aqui que ele depositou realmente, ó 30 mais 15, não chegou nem a 50, foi 45 dólares E o sorteio mensal do mês de maio serão de 2 alpes fade Mais 5 facas fade Apenas para quem depositar neste mês de maio no csgo.net Usando o cupom SORTE A cada dólar que você depositar é uma chance de ganhar Lembrando que todos os seus depósitos te dão 40% de bônus no depósito Usando o cupom SORTE Este sorteio está avaliado em mais de 55 mil reais Porra, participe agora mesmo, link na descrição Pega a visão, clã, pega a visão, pega a visão Chama X-Min X-Min É a caixa do palhacinho Mano, a caixa do maluco custa 10 dólares Tem 0,18% de chance de vir uma Doppler M9 0,21 uma baioneta 0,30 uma Bowie 0,50 uma GUT 100 vezes 10 dá 1000 Pra ter 1000 dólares eu preciso depositar usando o cupom SORTE Quanto? Ó, 660 usando o cupom SORTE dá 920 Ou seja, se eu abrir 100 caixas do X-Min e ganhar 660 Já pagou Ou seja, se vier uma M9 Doppler ou uma baioneta Doppler já pagou e muito mais Porque a gente precisa justamente de 924 dólares Agora, se não pagar, fodeu São 100 tentativas com 1,18% de chance de vir uma faca E a maior chance de vir é a Bowie e a GUT Que não pagam Porém, se vier uma Bowie e uma GUT Uma de cada Pagou Lembrando, clã Quem quiser depositar aqui no CS Bonet Cupom SORTE 40% de bônus no seu depósito Você participa do sorteio mensal do mês de maio Que são 5 facas fade Mais 2 alpes fade Mais de 55 mil reais E também dos sorteios relâmpagos, né? Tá saindo o som? O somzinho tá saindo aí da abertura da caixa? Meu Deus 20 Eu não posso gritar Eu não posso gritar 20 caixas Já ganhamos 1.128 É o X-Min, porra É o X-Min Ai, coisa linda 20 caixas Já ganhamos 1.128 Deixa eu ver esse Proveble Fair Ai, meu Deus Eu pegava uma Dragon Lore Esse é aquele Proveble Fair Que nós fica radiante de feliz Mas aí a gente pensa também Ai, se eu tivesse abrindo A Covert Tá ligado? Mas tá lindo Mas tá lindo Não tem importância A gente conseguiu um Proveble Fair 9, 9, 9, 9, 9 Caralho, eu acho que esse Proveble Fair Foi o Proveble Fair mais histórico Que eu já consegui na minha vida Mais 10 Toma Eu acho difícil pagar outra faca Porque acabou de vir um Proveble Fair muito alto Porém, do CS e Gonete eu não duvido nada 40 Eu vou ficar maluco Eu vou ficar maluco Pagou mais uma Eu não posso gritar Porque eu tô no Airbnb Uau, que drop incrível 50 agora Agora eu vou abrir a 100 Porra, já sei que eu tô no lucro absurdo Eu só vou abrir a 100 e fé Puta que pariu Eu não posso gritar Você é expulso dessa porra Daqui a pouco o Malriche tá batendo aqui na porta Clã, até o momento a gente já ganhou 2.500 dólares E abrimos 50 caixas, correto? Ah, eu achei que ia vir mais uma 70 70 70 Veio, veio, veio Mano, essa caixa tá bugada Essa caixa tá bugada Essa caixa tá bugada 80 70 70? 80? Não veio 90 agora? 90 Eu acho que não vai vir mais nenhuma, tá? É Acabou a sorte, velho Mas tá bom demais 100 Pra finalizar 100 100 agora Pronto, acabou O que? Meu Deus do céu 4 mil dólares 4 mil dólares Mano, eu vou abrir mais 140 Porra, mas aí não vai pagar mais nenhuma faca 150 150 Ah, mano, eu sou guloso mesmo, mano Em 100 caixa pagou 4 mil dólar É, acabou a sorte Mano, eu tô muito no lucro Então foda-se Eu tô muito no lucro 150 100 e quanto, clã? Fala, porra! Não quero nem saber de nada, velho Eu não tô nem contando mais as caixas Eu só tô abrindo Eu só tô abrindo Não quero saber mais de nada 190, 200 agora? Ou foi 210 agora? Não, 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 não Puta que pariu! Eu vou gritar mesmo e que se foda! Vamos, caralho! Eu vou ser expulso, mas é por um bom motivo Porra! Mano, do céu Mano, será que o esquema é abrir de 10 em 10? Eu vou abrir mais, eu vou abrir mais Eu vou vender alguma... Pera aí, eu tenho 2 mil bonus points Eu vou abrir mais, eu vou abrir mais Eu vou gastar os bonus points e vou abrir mais dessa caixa Essa caixa tá bugada Eu vou abrir mais, eu vou abrir mais Eu não quero nem saber Eu vou gastar os bonus points agora e vou abrir mais caixa dessa Essa caixa tá on fire Eu tenho certeza que essa caixa vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com a... Com a... Knife Mini lá No primeiro dia de caixa Tava um bagulho surreal Depois eles abaixaram a chance de ganhar faca Porque tava saindo muita faca Aí eles meio que reajustaram Eu vou focar nessa caixa hoje Eu não quero nem saber Tu ganhou a Blue Fósforo e vendeu? Eu nem vi a Blue Fósforo, irmão Eu só vendi Nossa, beitou duas M9 Existe um mundo que eu não vou ganhar mais nenhuma faca Por ser guloso demais? Porque normalmente é isso que acontece Quem muito é guloso Mama muito Eu acho que esse mundo é o que mais tá existindo, velho Tipo, já era pra eu ter parado de abrir essa caixa, velho Já era pra eu ter parado Mas sei lá, eu tô sentindo algo E o que eu tô sentindo é que não vai vir mais nenhuma faca E eu vou perder esse resto de saldo Porém, eu tô muito no lucro de qualquer forma Então, whatever Mais uma Vamos pedir mais uma faca só, então Só mais uma Puta que pariu Essa caixa tá bugada, velho Essa caixa tá bugada, velho Ai, meu Deus do céu Mas quando vem, paga muito Isso que é good nessa caixa Quando vem, paga muito Veio Mano, eu tava sentindo que hoje ia ser o dia do profite Porra, eu tava sentindo, mano Ai, que coisa linda Mano, essa caixa, eu tenho que aproveitar ela hoje Que ela vai ser corrigida Ela não tá com a porcentagem correta pelo valor das facas, velho Ela vai ser corrigida Eu tenho certeza que ela vai ser corrigida E o estagiário que colocou essa caixa no ar Vai levar o taxadão, mano Vai levar o taxadão, eu tenho certeza Vai levar o taxadão, mano Vai levar o taxadão Eu não Vai levar o taxadão Aqui, 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 aqui Aqui acabou Aqui acabou, aqui acabou, aqui acabou, velho 9 mil dólares Acabou Mano, essa M9 Doppler não está disponível Mano, mas eu queria a M9 Doppler, velho Deixa eu ver se essa Bowie vem A Bowie vem, hein? Legal Vamos esperar essa Bowie chegar Depois eu vou solicitando essas skins com calma E pra vocês verem como que eu tava com azar ontem Eu vendi a luva Porque muita gente fala Ai, Saulão, mas a sua conta é bufada Conta bufada faz isso? Conta bufada faz isso? Conta bufada faz isso, velho Eu recusei a luva Fui atrás de uma Glock Fade e me fudi Essa faca não está mais disponível Temos duas opções Aguardar na Gude Ou pegar outra skin Mano, na moral, acho que eu vou pegar essa luvinha roxa aqui Pra sortear pra vocês, mano 457 dólares Essa luva é braba demais, né, velho? Deixa eu tirar minha facecam aqui Só pra vocês conseguirem ver melhor ela Primeiro eu comecei o vídeo mostrando um inscrito Que fez 50 dólares virar 2 mil E aí eu vim Com 2 mil dólares e 2 mil bonus points Ganhei 9 mil e 200 dólares Se você for depositar no CSGONET Cupom SORTE 40% de bônus do seu depósito Você participa dos sorteios mensais Do sorteio mensal no caso E dos sorteios relâmpagos Todos os dias Fechou? Tamo junto meus lindos Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Deixem sugestões do que a gente pode fazer De conteúdo aqui em Paris Aí nos comentários Tamo junto, mens? Um beijão e fui Tamo junto, mens?